Salve rapaziada, beleza? O game mostrado pra vocês hoje de PS2 galera, entendeu? Fica aí como curiosidade aí, ou pra quem nunca viu esse game, é o 25 To Life, galera esse jogo é muito bacana, é um jogo assim que, ao meu ver galera, trata de assunto de gangues, entendeu? Deixa eu baixar um pouco a música aqui, porque a música acaba influenciando na minha voz, beleza galera? Então vamos que vamos, ok, ok, salvando, eu vou pedir se vocês não forem inscritos no canal, inscrevam-se no canal, entendeu? E sempre galera, eu peço pra vocês comentarem o que vocês estão achando do vídeo, justamente pra mim ter o feedback de vocês, saber se tá dando, se tá dando, se tá ficando legal os vídeos galera O que é mais bacana no canal é quando saber que o inscrito gostou de um vídeo, ou até não gostou também galera, porque as vezes você, tem algum conteúdo que você não gostou, você fala Fala Mike, eu não gostei do conteúdo, por algum motivo, fala, não sei o que, por isso eu vou deixar meu dislike, entendeu? Ou vou deixar meu like galera, entendeu? O importante é ser sincero, entendeu? Sempre tá comentando pra mim ter o feedback de vocês, beleza? O cara chegou aí na casinha dele, fiozinho, pá Família é família né, olha, a gatinha dele, bonita hein, nossa que beijo quente Cheirando a perfume, hum, ela não gostou não hein Dá o tamanho do peito da mulher mano, meu Deus do céu, olha que é isso tudo Vai pro seu quarto que eu vou conversar com o papai Vai pro teu quarto que eu vou conversar com o pai Tem muito o que me explicar rapaz Poxa, cheio de bebida em cima da mesa ali, vocês notaram? Escutiuzinho em família básica aí né galera A mulher tem uns atributos exagerados hein Vamos cortar esse vídeo aí, já deu o que deu Capítulo 1 Bora Nossa manha, tanta luz é essa aí mano Exagerado nos atributos físicos das meninas do jogo hein Nossa mano Alguém arrancou o zói dos caras hein Hum, malvado hein Pô, ele errou os tiros hein Armação tá ligando É isso aí Pichação na parede O jogo já começa frenético Lutar no armazém Nossa mano Calma Bala Nossa Morre policial Policial não quer morrer pô Traz as arminhas dele Não, bora pra carminha Quarenta Que carminha, as armas mesmo Que vano Carrinho de polícia Carrinho de polícia Pega logo merda Pô, policial vai ser de jaço mano Nossa Vai se encontrar com o capiroto mano Caraca 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 Pô, capiroto não morre não mané O bagulho aqui é doido, mano Dá as pernas, ó Filha da mãe Tá me diminuindo um pouco A sensibilidade Tá muito sensível, mano Tá bem baixa sensibilidade, tá um pouco Agora melhorou, mano Apesar que ficou um pouco lento, mas tá tranquilo Porra, headshot o cara não morre não, mano Nossa, mano Galera, a vida do crime não compensa, mano Sinceramente Olha o tanto de bala, até no show tem bala, mano Tirar na cabeça é melhor tirar no corpo, mano Carreguei, vai entrar mais aí, ó Ah, agora sim, mano Agora eu consegui derrubar eles Continuar aí Nossa, a polícia tá ali, mano Caralho, eu dei um teco na cabeça do maluco E o maluco ainda conseguiu virar pra me acertar, mano Como é que pode? Como é que pode? Exponem pra mim Toma seus otários Toma seus otários Descobre Toma seus otários Tão no botão Miserável! Tô miserável! Nossa! Elétrico! O cara explodiu o carro, mano! Caraca! Mano! Nossa! A porta ainda quase cortou o corpo! Filha da mãe, mano! Miserável! Tá acertando as minhas portas! Não! O que tá me acertando aí? Me atingiu... Caralho! Me atingiu de longe! Ah! Ali, ali, ali! De costa lá! Toma! Nossa! Três tiros na cabeça pra matar, mano! Ah! Escondidinho! Escapando! Ah! Filha da mãe! Toma! Explodiu o carro! Não! Tinha cara aí, mano! Tem um babaca que vai sair daqui, ó! Ele meteu a cara ali, eu vou escudir essa merda! Engraçado! Naquela hora eu... Agora eu fui ali... Objetivo! Power... 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 Wind! Grade ali tem ficado! Filha da mãe! Toma, lixão! Tem cuidado aqui, né, mané? Olha lá! Os caras lá, ó! Toma! Dança na bala! Agora eu tô acostumando... Agora que eu acostumei que a jogabilidade tá maneiro! Opa! Tô me cercando! Engraçado! Vai trocar tiras sem... Parece um trocadão ali, mano! Vai! 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 Vamos ver, Zerave! Nossa, mano! Nossa, mano! Ela tá de 12! De Magno! Acho que ela tá de Magno, mano! Arranca o moçango meu, mano! Desgraçado, ela tá de Magno, mano! Porra, que nego só resolve na bala, mano Não prende, não Aí, ó Bola pra fechar O circuito Aí, desliguei Agora sim Voltar lá agora Voltar lá agora Porra, que tiro, cara Amalucadinho, mano, olha lá o sangue Tá vindo, tá vindo maluco aí Porra Tem mais um aí, não tem? Nossa, cara, me deixaram na merda, mano Os caras me deixaram na merda Ah, mano, pelo amor de Deus Isso aí tá na alma Nossa, mano Se o cara peidar na minha frente, me mata Vou tentar acertar daqui, ó Isso aqui não morria, né, mano Pelo amor de Deus Ainda tem um cara lá na frente, ó Vai me matar Tô sentindo isso, cadê o cara? O cara tá no carro, ó Vai, miserável Matei Matei Matei? Não sei, matei Fez sangue aqui rapidinho Rapidinho Consegui, consegui Subir 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 a escada Vambora Sobe a escada, brother Bora A parada vai ser dentro desse bagulho aqui Nossa Dança Dança, gatinho Dança O joguinho da hora O maluquinho ali, ó O maluco no head, ó Esse cara é meu amigo, hein Esse cara é meu amigo? Caraca, o lixo Tem um cara de 12 ali, ó Filha da mãe Me viu Morre, miserável Nossa, tem dois Pô, já sabe muito assim Morre, maluco Tem mais um maluquinho aqui ainda Olha, que refém É doce Quero a doce também, mano Agora sim, mano Agora sim, vem Mete o peitão, mete Peitão Toma Agora ele fica de cachorro grande Toma Cê é louco, cachorro Cadê? Cadê, mano? Tá vindo aqui Tá vindo aqui Caraca, tá com laser, mano Nossa, mané Acabei com o cerebelo dele Olha Maluco Vai, meteu outro carão Nossa Destrui o rosto dele É isso aí Acho que ele ia ter o passe Nossa, chegou a polícia Ih, agora a chapa vai esquentar Eu tenho que ir para o meu carro Esse jogo aqui lembra muito GTA, cara Esse lance de True Crime? Não, esse aqui é o Insync to Alive Bora, abre aí, meu irmão Maneiro mesmo Nossa, mano Tá cheio de polícia ali Estão aqui Não, estão aqui não Não, estão aqui não Porra Nossa, viu Você viu Nem colete segura essa dose aqui, mano Sangue, achei sangue Opa Nem colete segura, mano Não, 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 não Não, 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 não Passei Nossa, deu sufoco Essa fase É sinistro, irmão. Conversação com os cunhos. Craculândia. E aí, passei. Ainda tinha outras palavras para resolver ainda. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixa nos comentários se vocês acharam do jogo aí, beleza? Tamo junto e misturado. Deixa o joinha aí, galera. Falou, fui. Valeu.